Bom dia, meus amores, bom dia, Betinha, como vai a sua tia? Bom dia, lelé, ui! Vamos chegando com tudo? Vem, gente, vamos pimbando no like que o negócio tá fervendo. Gente, o que foi aquilo? Já vou contar. Antes, vou falar pra vocês o seguinte, a Ucrânia tá super preocupada, sabe por quê? Porque a Rússia colocou os objetos semelhantes a explosivos próximo de uma central nuclear. Pimba, falei. A Betinha falou, jura, juro. Gente, não se esqueçam que o filho da Putin, tá Putin da vida, com a história que aconteceu, que ele perdeu a moral, né? O moral perante o mundo, tá? A Betinha falou, então será que esses... Bom, não sei, tá? Eu só sei que tá assim, o quê? A Betinha falou, mas que cabelo é esse, tia? Olha o cabelo. Gente, dá uma olhada nesse cabelo, dá uma olhada. A Betinha falou, mostra pro pessoal que fala que é a prique. Olha aqui pro pessoal que fala os apliques, lês. Dá uma olhada nesse cabelo e nesse brilho. Quer saber o que que é? Vou contar. Olha a espessura disso, ó. Eu vou contar daqui a pouco. A Betinha falou, fala que nós estamos aqui esperando. Ah, maravilhosa. Bom, vamos lá, gente. O que que foi aquele negócio do Luan do Corinthians ontem? Se viu, Betinha? Invadiram o motel. Ele tava no meio de uma S-U-R-U-B-A com várias, né? A Betinha falou, gente, a torcida alvinegra, né? Que chama. É assim que chama a torcida do Corinthians? Gente, sabe por quê, Betinha? Porque ele tá ganhando milhões, milhões, né? E não tá fazendo nada, nem assiste o jogo. A Betinha falou, ah, folgadinho, é. Agora, ele disse que ele não vai prestar queixa. A Betinha falou, não é bobo nem nada, né? Depois que invadiram o motel, vai prestar queixa. Quer dizer, o negócio pros jogadores de futebol não tá muito lindo, não. Vocês sabiam que o goleiro do Atlético, ele traiu a mulher. A Betinha falou, conta a novidade. Não, a novidade, sabe qual é, Betinha? É que a amante, não, não fez print. A amante pegou a prova e chantageou. E aí? E aí ele e a mulher foram na polícia da parte. A mulher continua com ele? Claro que continua. A Betinha falou. A Betinha falou, porque se fosse assim, né? Bom, eu não sei, Betinha, só sei o seguinte. Gente, o mistério na morte dessa moça, dessa modelo, é muito curiosa essa história. Olha aqui. Essa modelo foi encontrada morta, dentro de casa, com a porta fechada pro ladro de dentro. A amiga que mora com ela não tinha chave pra entrar. Como é que a amiga saiu à noite? A mãe tá super intrigada e nós também. Porque como é que a moça, a amiga, sai à noite sem ter chave pra entrar, Betinha? E entrar como? A Betinha falou, a menos que ela não pensasse em voltar à noite a dormir fora, não sei. Aí dizem que ela mandou algumas mensagens à noite, no começo da noite, pra amigos, inclusive pra amiga. E de repente a moça é encontrada nua, com um travesseiro sobre o rosto. Quer dizer, é estranho, porque a pessoa quando se suicida, ela vai te suicidar com o travesseiro e a porta fechada pro lado de dentro, Betinha. A gente falou, uai, que história mais cabeluda. Não é? Por falar em tortura, você sabe o caso do menino Miguel lá da Mirtes? Da dona Sari, que deixou o menino sair, pegar o elevador sozinho, toda aquela tragédia que a gente bem sabe? Pois é, a justiça condenou a pagar, sabe quanto, Betinha? 385 mil por danos morais. Foi condenado. Vai pagar? Acho que vai, né? Não vai? A Betinha falou, não sei, porque a prisão que é bom, ninguém fala. Ela e a mãe do menino Henry estão por aí curtindo a vida, tomando prisão que é bom, ninguém fala. Mirtes, não desista, hein? Justiça pro menino. Agora, por falar em justiça, gente... Ah, não, antes de falar do negócio, que eu vou falar pra vocês. O neto... Tava educado essa modelo, o neto do De Niro, do Robert De Niro, foi encontrado morto com 19 anos também. E em casa, bom, eles não falam, mas todo mundo aí da imprensa tá levantando que foi overdose. Olha, gente, é muito triste ver um jovem perder a vida, 19 anos por overdose. Onde é que nós vamos parar? Gente, sabe o quê? A vida, as pessoas tão buscando coisas que são ilusão. A Betinha falou, fala, tia, eu vou falar. Ilusão. Gente, a felicidade não vem das coisas que você obtém. Ela vem das coisas que você é. Você pode ter carro, dinheiro, pode ter milhões de namorados, pode ter o que você quiser, beleza, pode ter fama, pode ter tudo. E ainda assim, sentir um enorme vazio dentro de você. A felicidade é uma utopia que as pessoas vivem buscando, alguma coisa que não existe. Não existe felicidade, gente. Porque o que existe são momentos felizes. Tem um momento da tua vida onde tudo vai bem e você se sente feliz. Agora, uma vida perfeita, onde tudo corre bem, isso não existe. E se existisse também, seria motivo de infelicidade. Porque a gente perde a motivação. Então, a vida é uma estrada onde nós vamos encontrar várias lombadas, vários buracos e vários momentos onde o asfalto tá bom. Então, o que nós temos que saber é viver com equilíbrio. A palavra é equilíbrio. A palavra é encontrar paz. Eu vejo felicidade como paz. Porque, por exemplo, em alguns momentos da minha vida, tudo tá indo muito mal. E eu tenho paz. Como é que pode, não é? Por quê? Porque eu tô vendo aquilo como aquilo realmente é. Eu não tô dando uma importância exagerada pra coisa. Eu não tô, ai meu Deus, o mundo vai acabar. Por quê? Porque uma das coisas que a maturidade traz também é a gente saber que tudo na vida passa. Tudo passa. Então, a única coisa importante é realmente a vida. No resto, gente, tudo passa e tudo tem solução, tá? Então, é muito triste. Agora, eu queria falar, então, já que a gente tá falando da vida, o Homero... Já que estamos falando da vida, o Homero Salles, que é amigo pessoal e diretor do Gugu e meu amigo também, ele mandou pro Flávio Rico uma carta, dizendo, um desabafo, dizendo que ele não aguenta mais. Porque todas essas pessoas agora que tão jogando o nome do Gugu na lama, jornalistas que ficam escrevendo, pessoas que ficam... Ai, eu também lembrei de tal fato. Ai, eu também sempre soube disso. Que ele tá indignado com essas pessoas. Que o Gugu nunca fez mal pra ninguém. Muito pelo contrário, ele só tentou ajudar. Coisa que eu já disse, a Bete falou, nós já falamos isso aqui pra vocês mil vezes. Que é uma vergonha isso. E tudo ter começado na própria família. Por quê? Porque ele disse o seguinte, o Gugu fez uma herança muito inteligente. Vejam isso. Ele deixou 5% do dinheiro dele pra cada sobrinho. Porque ele não deixou pra irmã, nem pro irmão. Ele deixou pros sobrinhos. Por quê? Porque os mais jovens tendo dinheiro cuidariam dos mais velhos. A mesma coisa, ele deixou 75% pros filhos. Então, se a dona Rose, que tinha um contrato com o seu Gugu, não tivesse entrado com essa ação, tudo isso não teria começado. Por quê? Porque, gente, imagina vocês. Se os filhos têm 75% de uma fortuna, que o Gugu amelhou de um bilhão, vocês não acham que eles vão cuidar da mãe de forma decente? A Bete falou, vão. A menos que a mãe não seja boa mãe. Eles vão cuidar da mãe decentemente. Vai sobrar dinheiro. Então, Homero, o que eu quero te dizer é que você tá cheio de razão. E mais do que tudo, não só pelos argumentos, mas pelo conhecimento que você tem da história que você viveu com o Gugu e da pessoa que era Gugu. Então, inclusive, a Rose chora, 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 mas ela tem um imóvel aí, uma mansão, no nome dela. Entendeu? Então, é o que tá todo mundo falando. Então, gente, é muito triste. Eu sei que vai ter muitos capítulos ainda nessa história, mas é muito triste, sim. Era um contrato e todo mundo sabia disso. Não havia nenhum relacionamento e todo mundo sabia disso, não é? E os filhos podem, sim, amparar a mãe. Bom, por falar em podem amparar a mãe, gente, já deu. E o Lucas, que tá se preparando, viu, Jojo? O escritório, como é? Chamei a Jojo, o tiro da Jojo? Tá se preparando pra entrar na fazenda? Ele tá falando que a sua essência foi destruída. Quê? Quê, Betinha? O dia falou, ai, preguiça. Preguiça, né? Preguiça que fala, muita preguiça, gente. Aliás, preguiça, o produtor do Zé Ramalho falou que ele, né, contou que ele fez pipi na parede do camarim de um show que ele foi fazer. Quê? A Betinha falou, ué, mas é a moda do Duca Amargo pegando? Ai, Betinha, será? Não sei. Gente, olha, aqui, o que que é isso aqui? É o meu tônico. É um tônico, que eu vou contar, explicar pra vocês. Olha o antes e depois. Para queda, inclusive de homens. Se for careca, não adianta, não vou falar mentira aqui. É um tônico, gente, que recupera todo o cabelo da queda. Tá certo? É um tratamento feito à base de células-tronco. Tratamento à base de células-tronco. Super inovador, é exclusivo. Vocês não vão encontrar em outro lugar. E também, sabe o cabelo quando você faz muita chapinga, muita química, algum problema hormonal, a queda, o fio já tá fraco? Pois é, é pra isso também. Então, você tem agora, nós estamos lançando esse produto. Você precisa digitar reserva. A equipe vai entrar em contato com vocês. Gente, inclusive homens. Então, a linha é composta de um shampoo, um tônico e uma máscara. A máscara, no caso, é só pras mulheres, né? Que é pra passar no fio. Não, não é um tratamento pra embelezar o cabelo. Melhor que isso. É um tratamento para fortalecer e recuperar o cabelo. Finalmente, você vai poder ter o cabelo dos seus sonhos. Com esse tônico à base de células-tronco. Você quer? Digite reserva. Agora! O primeiro lote tá limitado com apenas 200 unidades, tá? Pra você. Vamos lá. O primeiro lote tá limitado com a base de células-tronco.